CPI vai discutir o retorno do trem expresso para Santa Cruz. Plenário aprova projeto que pede a fusão das duas agências reguladoras do Estado. E Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje vai atender essa semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que pede ao governo a fusão das duas agências reguladoras de serviços públicos do Estado, a Agetransp e a Agenersa. A proposta também garante participação popular no Conselho da nova agência. Veja as votações de hoje com a repórter Priscila Leão. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram o projeto do deputado doutor Deudalto, que inclui a dosagem de vitamina D dos exames de rotina das unidades de saúde pública. O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Na primeira sessão extraordinária, foi discutido o projeto que garante às pessoas com deficiência visual o direito de obterem documentos emitidos em braile. Carteira de identidade, carteira funcional de servidor e CPF devem seguir a regra. A proposta da deputada Alana Passos foi aprovada e segue para a análise do governador. É uma pauta que eu estou amando trabalhar. Hoje eles me chamam até de madrinha e eu me sinto muito feliz e reafirmando mais uma vez o meu compromisso com as pessoas com deficiência, que pode ter certeza que aqui no parlamento eles serão respeitados, eles serão honrados e vamos estar cada vez mais tentando melhorar e aperfeiçoar a vida para eles de alguma maneira muito positiva. Os deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Luiz Martins e Valdeque Carneiro querem a fusão das duas agências reguladoras do Estado, a Agenersa e a Agitransp. Com a União, seria criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio, a Arzerge. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. A questão conceitual importante é a forma de escolha dos conselheiros. Nós queríamos uma forma mais democrática, mais transparente, mais criteriosa de escolha. Que são você ter uma comissão especial de gente conhecedora dos critérios reguladores. Os candidatos apresentavam os seus currículos e seus títulos e seriam selecionados por esta comissão os três melhores currículos e os que tivessem mais títulos voltados para o tema regulação. Esses três nomes viriam para o parlamento e o parlamento sabatinaria cada um deles em plenário os 70 deputados e entre os três enviados por critérios técnicos seria escolhido um e esse um seria conselheiro da agência. Concessionárias de energia elétrica podem ser obrigadas a disponibilizar nas contas informações mais claras e detalhadas sobre o consumo. O autor da proposta, deputado Brazão, ressaltou que no campo da medição as informações não são legíveis. Ainda de acordo com o projeto, o consumidor poderá optar por receber a conta em formato digital. Esse projeto foi aprovado pelos parlamentares no dia de hoje, mas precisa passar por mais uma votação. Fornecedores de produtos que fiquem expostos lacrados devem disponibilizar uma amostra para que o consumidor possa examinar antes da compra. Entre os produtos previstos na proposta da deputada Marta Rocha estão eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, jogos e artigos de esportes. O texto vai para a análise do governador. Uma das grandes demandas surgidas é a questão da possibilidade de avaliar o produto. Então esse projeto é aquele que permite que esteja sem lacre a medida de amostra para que o consumidor possa testar o produto, verificar se é de seu agrado e em seguida adquirir esse produto. E mulheres que sofreram violência doméstica podem ter prioridade nos processos seletivos do Sistema Nacional de Empregos, o CINE. Na sequência da lista de prioridades estariam as mulheres que têm o emprego, mas que comprovadamente precisem mudar de local. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e retorna para mais uma votação. Então esse projeto aí é para dar prioridade às mulheres que têm problemas, né, tanto de perseguição sexual como em casa, perseguição doméstica, infelicidade, apanho, para terem uma prioridade na hora que forem buscar no CINE o seu emprego, para que elas possam também sobreviver já esse machismo tão exorbitante que é tradicional e aos poucos ela vai conquistando lugar. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o substitutivo do projeto que proíbe instalação e uso de radares eletrônicos fixos para controle de velocidade e aplicação de multas na rodovia estadual RJ-124, a Via Lagos. O projeto do deputado doutor Serginho prevê que a fiscalização seja feita somente com radares móveis ou com a presença de autoridade policial. O texto segue agora para a análise do governador. E a van da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj vai atender essa semana na Baixada Fluminense. O atendimento será na Praça Rui Barbosa, no centro de Nova Iguaçu. Na sexta-feira, dia 17, de 9 da manhã às 5 da tarde. E no sábado, dia 18, das 9 da manhã às 3 da tarde. Na próxima segunda-feira, a CPI que investiga problemas nos serviços de transporte por trens vai discutir o retorno do Expresso Santa Cruz. A audiência será às 10 da manhã aqui na Alerj. Vai estar o representante aqui, o presidente da Supervia, vai estar o representante da Genesa. Aguardamos também a presença do secretário de transporte do Estado, que a gente possa resolver definitivamente a volta do Expresso Santa Cruz. Nós não estamos mais vivendo um momento de pandemia, tudo está funcionando normalmente e a população já não aguenta mais. Hoje mesmo teve atraso de 40 minutos no ramal de Santa Cruz na estação de Bangu, que já tinha tido atraso durante 30 minutos na plataforma de Campo Grande. Então os atrasos são constantes e são 34 estações. Então, vamos dizer assim, o percurso é muito longo, demora quase 2 horas e meia. Já a Comissão de Saúde se reúne às 2 da tarde para discutir os gastos da mudança de toda a estrutura da Secretaria Estadual de Saúde para um novo prédio. Vários servidores da área da saúde nos procuraram, né? A gente tem ainda em questionamento que não foi amplamente implantada a questão do PCCS da saúde e nós fomos surpreendidos com uma decisão da Secretaria de Saúde, do governo do Estado, seja lá de quem for, de transferir toda a Secretaria de Saúde que tradicionalmente, pelo menos há 20 anos, se encontra na Rua do México para um outro prédio no centro da cidade. Isso vai importar no pagamento de um aluguel muito expressivo. Então, nós queremos entender o porquê disso, já que aquele espaço é cedido pelo Ministério da Saúde, por que a Secretaria de Saúde ou o governo do Estado decidiu deixar aquele espaço e ocupar um outro espaço? E a Frente Parlamentar, em defesa do transporte aquaviário, realiza a reunião às 2 da tarde. O objetivo dessa reunião é debater o quadro atual das barcas, que se encontra numa crise operacional, no término de um contrato que só vai até fevereiro e até agora não tem sequer uma modelagem de como vai ser a próxima licitação. Ou seja, tem um calendário atrasado, provavelmente o atual contrato acaba sem que haja uma nova concessionária ou um novo modelo de gestão. Então, a gente quer saber da Secretaria de Transportes, da AG Transp, da UFRJ, que foi recentemente contratada para apresentar uma proposta de modelo, como que vai ser esse calendário, o que está sendo debatido, para iniciar um processo onde a sociedade civil seja ouvida sobre todo esse processo, que é muito importante para o futuro do transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Até domingo, você pode assistir ao espetáculo O Corsário, encenado pela Companhia de Balé da Escola Maria Oleneva, no Teatro Municipal do Rio. Veja agora as dicas para o feriadão. Olá, a Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Começamos hoje com a retrospectiva Tarkovsky, 90 anos, que fala sobre a carreira do cineasta russo. E aqui é ele, psicólogo. Maior nome do cinema russo da segunda metade do século XX, Andrei Tarkovsky é dono de uma fotografia inconfundível, com planos sequência cadenciados e que falam do tempo e da nossa existência. A mostra fica em cartaz no Museu de Arte Moderna até o dia 20 de junho, quinta e sexta, às seis e meia da noite, e domingo, às quatro da tarde. O endereço está na sua tela. A segunda dica da nossa agenda é o show inédito Saudação às Divas, um tributo a Whitney Houston e Celine Dion. Pela primeira vez juntas, Milene Jardim, vencedora do The Voice Brasil, e Lee Martins, ex-integrante do Grupo Rouge, sobem ao palco do Teatro Claro Rio para homenagear as duas divas da música pop. Com direção e criação de Rafael Melo, a apresentação acontece na próxima quinta-feira, às oito horas da noite. Seguimos agora com a peça Ninguém Sabe Meu Nome, no Sesc Copacabana. Você acha que a gente só deve falar sobre isso? Quando ele vier a sofrer algum tipo de discriminação? Ana Carbati faz um espetáculo solo, que trata dos códigos racistas tácitos da sociedade, os impactos e as possíveis propostas de reparo. Com direção de Inês Viana e Isabel Cavalcante, a apresentação vai desta quinta-feira até domingo, no Sesc Copacabana. O palco do Teatro Municipal abre as portas para o balé O Corsário, desta vez em versão estendida. Dois atos em quatro cenas. A obra narra uma história de amor em um universo de piratas e odaliscas. O balé O Corsário tem direção de Hélio Bejani e Ana Paula Alessa. Anota aí na sua agenda. Teatro Municipal, no centro do Rio, de 16 a 19 de junho, com ingressos a preços populares. O Museu de Arte do Rio inaugura a exposição Gira, que leva o público a pensar em uma visão diferente do mundo. Gira, palavra que expressa movimento. Movimento esse que o artista Jarbas Lopes faz com os objetos. A mostra reúne cem obras, entre esculturas, pinturas, maquetes e instalações. A exposição abre para o público no dia 18 de junho, com uma entrada gratuita. Gira fica em Cartaz no Mar até o dia 16 de outubro. E para fechar a nossa agenda desta semana, o espetáculo Você Não É Todo Mundo, comédia que teve temporada estendida no Teatro Grandes Atores. Ricardo Vilardo busca uma resposta para a pergunta mais difícil. Quem sou eu? No monólogo, ele faz um passeio na própria história e faz uma reflexão com as mulheres que o transformaram na pessoa que é hoje. Com direção de Marcos Nauer, a temporada agora vai até o dia 26 de junho, sábado às 9 da noite e domingo às 8 da noite. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você, TV Alerje, o canal do povo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto